Durante uma sessão de coaching, as suas perguntas devem abrir as portas para a mudança do coaching. Para que essas perguntas sejam poderosas, elas devem ter algumas características. Quer saber? Vamos ver se as suas perguntas se encaixam nesses critérios? Primeiro, a pergunta deve ter relevância, ou seja, deve propor uma reflexão importante para o momento que a pessoa está vivendo. A pergunta deve ter clareza, ser objetiva e promover o entendimento imediato. Além disso, deve convidar a pessoa a se conectar com o conhecimento que ela já possui, mas não conseguir acessar ou utilizar. A sua pergunta deve ter estímulo e chamar o seu coaching para a ação. E, finalmente, deve ter repercussão, ou seja, deve ser capaz de gerar um efeito multiplicador levando a novas perguntas e a novas respostas. E aí, levando em conta esses cinco fatores, você diria que as perguntas que você faz no seu processo de coaching são perguntas poderosas? Comente aqui embaixo e deixe-me saber. Comente aqui embaixo e deixe-me saber. Comente aqui embaixo e deixe-me saber. Obrigado.